Chuviscos. Chuva contínua. Chuva torrencial. Com as escovas limpa-vidros Bosch, é como conduzir em céu azul. Escovas limpa-vidros Bosch. Bosch é bom. Neste sábado, começaremos por registar a formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, assim como de nebulinas e nevoeiros, sobretudo nos vales e terras baixas, e que, no caso de Atrás dos Montes e Alto Douro, poderão persistir ao longo do dia. De resto, tudo parece apontar para um céu limpo ou pouco nebulado. No que se refere ao arquipélago da Madeira, a previsão é de períodos de céu muito nebulado e de vento leste em geral fraco. Nos Açores, o vento sobrará por vezes forte e o céu estará muito nebulado com períodos de chuva, por vezes intensa nos grupos ocidental e central. Na Europa, a precipitação continua a limitar-se aos países do norte e centro-europeu, sendo esta sob a forma de neve na Suíça e na Finlândia.